De um outro evento, só que este evento acontece amanhã, neste sábado, e é um evento de xadrez, gente. Neste sábado, será realizado um evento esportivo inédito e exclusivo para um grupo muito especial. É o primeiro festival de xadrez para autistas. A reportagem é do Isael Espíndola. Este é o André Soares Negreiro. Ele tem 12 anos e é mais uma criança que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, nível 2. Há dois anos, ele conheceu o xadrez e o esporte tem contribuído para o desenvolvimento do menino, como memória, atenção, concentração, o raciocínio lógico, matemático e, o mais importante, na socialização com outras pessoas. Ele mesmo faz questão em dizer como vê o esporte. Diz para nós, André. Eu vejo o xadrez como se fosse... é muito bom o xadrez. É de estratégia. Você tem que ter uma maior estratégia para vencer. E você tem que ter paciência com o outro, testar muita atenção. Não pode ouvir muito barulho, que senão você pode descontrestar. Então, já imagina só. E também parece muito histórico. É comprovado cientificamente que o jogo de xadrez traz inúmeros benefícios para a mente de crianças, adultos e idosos. Na pessoa com transtorno do espectro autista, a prática é um exercício cerebral e desenvolve o raciocínio matemático e o pensamento crítico, além de melhorar a imaginação, criatividade e comunicação. O André, inclusive, já evoluiu do nível 2 para 1. Ele estuda na Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho. A diretora também comenta a evolução do enxadrista. O André começou a desenvolver bem melhor depois que entrou no xadrez, porque desenvolveu mais a parte de interação com os colegas, sociabilização, o raciocínio lógico, a concentração nas atividades. Isso ajudou bastante no desenvolvimento do André e para o sucesso dele escolar. Neste sábado, 13 de abril, o André será mais um enxadrista que participará do primeiro festival de xadrez para autistas que acontece aqui em Três Lagoas. O primeiro festival de xadrez para autistas acontece na sede da Câmara Municipal no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Para atender às especificações das pessoas com transtorno de espectro autista, é um evento bastante limitado, apenas 20 atletas. E adivinha quem foi o protagonista para que esse evento saísse do papel e se tornasse realidade? Justamente o André. Pela dedicação e determinação do enxadrista, é que o professor Rodrigo Oliveira teve a ideia de realizar o festival inédito em Três Lagoas. O primeiro festival de xadrez vai acontecer aqui, é a realização da Associação Sumatogrossense de Xadrez, em parceria com a AMA e outras empresas que estão apoiando esse evento. Vai acontecer no sábado agora, dia 13, a partir das 9 horas da manhã. Vai ter uma palestra com a doutora Carolina Trevisan, uma especialista, uma psiquiatra, e também vai acontecer uma oficina de xadrez. O que é essa oficina de xadrez? Independente se a criança ou o jovem sabe jogar ou não, vão ter professores lá jogando, ensinando, falando do xadrez para eles. O evento foi todo elaborado para atender os participantes com TEA. O ambiente também foi preparado para que eles possam sentir à vontade. Levando o xadrez para diversas crianças, o professor lembra emocionado quando conheceu o André e aponta o avanço do garoto. Olha uma evolução assim que é de emocionar, porque eu lembro quando ele chegou na aula e eu tive um pouco de dificuldade, sabe? E o pai apresentou ele e aí foi quando me tocou muito assim, para dizer, eu preciso me capacitar e fazer uma ação para os autistas, né? E ele é uma pessoa que não falta, ele participa de todas as aulas, sempre presente, tanto é que até os pais mandaram mensagem, falando que quando volta é porque realmente ele gosta. Isso, a vontade dele, a inexperiência que eu tive, fez com que eu tentasse, com os parceiros, organizar um evento para os autistas. Obrigado. Obrigado.